Música Muito obrigada. Senhor presidente, esse projeto, ele é de remanejamento de recursos internos, na própria casa, no próprio órgão. O órgão não tem condições hoje de trabalhar. O órgão me ligou, pediu pelo amor de Deus para fazer isso aí, porque do jeito que está lá, a casa, o órgão, pode fechar e ir embora. Não tem condições. E esse não chegou aqui agora, não foi hoje que chegou. Só pediu um exemplo. E as condições de trabalho do órgão não estão permitindo nem dar conta de fazer a vacinação. Então, esse recurso está lá, está mudando somente de internamento dentro do órgão, já é do órgão. E é superável financeiro. Financeiro, não tem necessidade de nós ficarmos aqui arrumando confusão. Eu queria só saber de onde que era para tirar, por que que estava sobrando, aonde que ia pôr. Se votou, eu saí daqui e votaram, quer dizer, aqui, eu já falei uma vez e continuo falando. Parece que a gente aqui é uma hora do Brasil, todo mundo ouve, mas ninguém está prestando atenção. Mas vou insistir em falar que eu quero, pelo menos, Lazinho, saber por que que está trocando agora, você está explicando. Mas dê satisfação aos deputados, para a gente poder falar para o povo, o que é que você votou, por que que o Idarão está sem combustível, por que que está sem planejamento, que começa uma vacinação, tem que parar, porque se não tirar de um lugar e pôr no outro. Só isso. Ninguém aqui está para questionar, não. Eu quero saber o que eu estou votando, senhor presidente. O deputado Lazinho, que está dando a explicação agora. Mas não é assim. A senhora está falando do projeto ainda, deputado, ou é outro projeto? Eu estou falando desse projeto, que o deputado Marcelino pediu para aprovar. Obviamente que deu o parecer ali. Ela não sabia. S A senhora está falando do projeto. Obrigado.